E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? É Juniar com mais um tutorial aqui no canal Bitnerd. E no vídeo anterior vocês viram como transformar, ou melhor, mudar a ligação unipolar desse NEMA 17 de 6 fios para uma ligação bipolar. Lembrando que ele continua sendo um motor de passo unipolar com 6 fios, duas bobinas com uma derivação no meio que forma os outros dois fios fazendo ele ter 6 fios. Mas, fizemos aqui a alteração que vocês viram no último vídeo, mostrei até ele funcionando. Agora vou mostrar para vocês como controlar esse motor de passo, alterando a velocidade, alterando o sentido, mudando o torque, mudando os passos, sem Arduino, sem programação. Programação zero, ok? Sem Arduino, sem complicação, tá bom? Não vou utilizar capacitor, mas é coisa simples. Você vai precisar de uma fonte e vai precisar deste recurso, deste equipamento, dessa placa que eu vou mostrar para vocês aqui no navegador. É muito barato, muito barato mesmo, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês no navegador qual equipamento que eu estou falando. Então, eu entrei aqui no site conhecido de vocês, digitei Step Motor Controlador. Então, abriu aqui diversos controladores, com seus variados recursos, valores, mas o que você tem que dar atenção, eu vou mostrar para vocês, ele é bem pequeno, que é esse aqui, ó. Módulo multifuncional controlador, tá bom? Então, vou clicar nele. Olha o valor, R$15,00, muito barato, né? Então, ele é um multifuncional controlador de motor de passo, driver, né? Está tudo aqui, ó. Então, você controla, principalmente essa área aqui é do driver. Então, tem vários recursos. Então, o interessante é que ele aceita de 5 a 12 volts, ou seja, você pode controlar, olha que interessante, motor de passo de duas fases, quatro fios, até cinco fios, tá bom? Então, a tensão aqui é 5, 6, 9, 12 volts. Nesse caso, no teste aqui, vamos fazer com 12 volts, tá bom? Então, é um motor de passo, é um NEMA 17, de 12 volts, tá bom? Então, é esse aqui, ó. Memoriza aqui, ó, qual que é. R$15,00, com mais o frete atual, uns R$13,00. Principalmente vai ter o SMS, o imposto, né? Para poder pagar. Então, mas mesmo assim, é muito mais barato e mais rápido, né? Do que você ainda aprender uma linguagem. Nem que seja baixar, já mastigado, já algum código-fonte, fazer todos aqueles testes. E do que esse aqui, que é muito mais fácil, tá bom? Então, eu tenho dois aqui. Já comprei para um projeto. Vou mostrar esse projeto em funcionamento, tá? Então, aqui eu consigo controlar dois motores. É uma placa por motor, tá bom? Então, eu vou mostrar agora os recursos dessa placa e mostrar o funcionamento na prática. Então, fica no vídeo. Ok, com a placa em mãos, vou mostrar para você agora os recursos, ó. Pode ver que é bem pequeno, né? Então, a placa praticamente tem aqui uns 6 centímetros por 4,5. 6 por 4,5. Muito bem, 6 por 4,5. Deixa eu aplicar aqui um... Focalizar, pronto. Tá aqui. Então, essa placa, ela basicamente, como já vimos, ela pode ser alimentada de 5 a 12 volts. Aqui, é a conexão de entrada. Então, você tem aqui, ó. GND negativo, VCC positivo. Aqui, temos as saídas, ao qual podemos alimentar motor de passo até 5 fios. Ok? Nesses jumpers, você não precisa mexer. O P3 é o conjunto desses 4 terminais. Para que servem? Aqui é o par. Esse par, você pode ligar um switch. Então, por exemplo, no seu projeto, o motor de passo, ele aciona, ele tem um curso e não é um curso infinito. Então, ele vai chegar até o final e ele tem que parar automático. Você coloca um switch, então ele para. Só que ele inverte a rotação. Então, basicamente, ele vai fazer isso. Se você ligar um switch nesse terminal, ele vai até o final e retorna. Quando ele chegar nesse final, ele aciona o outro switch e retorna. Ou seja, ele vai fazer esse movimento infinito, ligando o switch aqui. É obrigatório? Não. Esse botão aqui, temos o botão S1, S2. O botão S1, ele é para ligar e desligar. O botão S2 é para reversão. Então, ele é um sentido, roda no sentido, roda no outro sentido. Aqui, temos um controle de velocidade. Ok? Basta girar. Velocidade mínima, velocidade máxima. Aqui, temos um controlador onde controlamos praticamente a corrente desse motor. Aqui, temos mais dois jumpers. Então, eu vou tirar aqui. Dois. Então, aqui, temos o P1 e o P2. Para que serve o P1? Aqui, você controla o torque. Então, se você coloca nessa primeira posição, ele está com torque menor. E aqui, você muda o torque para maior. Você modifica esse jumper utilizando também. Em paralelo, você altera a corrente para você alterar o torque. Tá bom? Você não percebe muito, tá? Não é bem expressivo essa mudança. Lógico, se você colocar a mão e acionar aqui, você vai perceber que, dependendo da velocidade, você consegue segurar o eixo e outro não. Tá bom? Então, o P2. Aqui, você muda o passo. É como se fosse passo e micropasso. Então, aqui, você está no mais lento. Ele vai ter uma certa velocidade mínima, mínima, mínima mesmo. Tipo, cada pulso aí, uns três segundos. Um exemplo. Então, ele vai alterar muito lento. Vai acionar o motor. Se você mudar a posição desse jumper para cá, você consegue ir de um certo mínimo até a velocidade máxima. Você vai ver o movimento fluido. Tá bom? Ok? Só que um detalhe. Quando esse motor está ligado, por exemplo, mesmo que você desligue aqui. Você desligou. O motor parou. E você altera esse jumper para cá. E você ligar de novo. Ele não tem efeito. Você tem que tirar, desenergizar. Entendeu? Você tem que desligar da energia. Então, você tira da energia. Pode ser um fio só. Faz a alteração. Liga. Aí, ele ativa. Todas essas mudanças desses dois jumpers aqui, você tem que desligar a placa da energia para ligar novamente para ele ter efeito. Só você alterando aqui o jumper ou aqui, ele não vai mudar o torque. Você tem que tirar e ligar novamente. Controle de rotação e aqui o suíde funciona com ele ligado. Tá bom? Então, vamos na prática. Vamos ver se funciona esse equipamento, esse dispositivo. Então, o que eu vou precisar? Tem aqui uma fonte de 12 volts. Tem aqui um terminal. Aqui, ó. Vou conectar o terminal. Esses fios, né? Então, preto no preto. Deixa eu focalizar aqui. Opa! Agora sim. O branco no vermelho. Então, temos aqui negativo e positivo. Na placa, mesma coisa. Então, ó. O negativo no GND. O branco, que é o positivo, aqui no VCC. Pronto. Agora, eu vou conectar ele aqui nos 12 volts. Um fio saiu. Pronto. Então, quando você conecta na energia, ele já acende essa luz. Tá? Ele não está ligado. Quando eu ligo, ele vai acionar esses LEDs aqui, ó. Que representam cada fase. Ou os pulsos. Aqui, ó. Quando ele está totalmente aceso, igual está agora. Ele está na velocidade máxima. Ó. Eu vou girar, ó. Vou diminuir. Você consegue perceber já a pulsação, ó. Os pulsos, ó. Vou diminuir. Olha lá. Tá vendo? É o pulso que ele está dando. Vou alterar o sentido, ó. Nota que o pulso, ele vai da esquerda. Atualmente, aqui, né. Ele está da direita para a esquerda. Ele vai alterar da esquerda para a direita. Olha lá. Tá vendo? Agora, eu vou colocar na velocidade máxima. Pronto. Então, aqui é a velocidade máxima e velocidade mínima. Para eu colocar uma velocidade menor que essa, vou desligar. Aqui no jumper P2, vou alterar. E vou mudar aqui a posição do jumper. Quando eu ligar, nota que não alterou, ó. Lembra o que eu expliquei? Eu tenho que tirar ele da energia. E conectar novamente. Agora sim. Olha lá, ó. Tá vendo a velocidade? Tá tão lento. Olha lá o pulso. E essa é a velocidade máxima dessa configuração. É praticamente a mínima da anterior, do jumper. Entendeu? Então, ele forma duas escalas desde aquele máximo. Só que ele não vai, né. Tipo, praticamente parado, ó. Olha a velocidade desse pulso. O tempo, né. Melhor dizendo. Ok. E aqui, alterar o sentido. Deixa eu aumentar aqui. Ó, vou alterar agora o sentido, ó. Olha lá. E voltando. Agora vou mudar o sentido de novo. Beleza? E aqui é o torque. Tá bom? Então, vou desligar. E vou ligar agora o... Deixa eu colocar no máximo, pra vocês perceberem aqui. Pronto. Desligando. Agora vou ligar o motor de passo. Então, temos aqui os quatro fios, representando um polo, né. Então, deixa eu ligar aqui. Vou conectar. Pronto. Fio conectado. Tudo conectado certinho. Agora vou ligar a placa. Placa ligado. Vou aumentar a velocidade. Olha, já mandou um pulso. Ó. Não está rodando. Por quê? Se isso acontecer, de ele... De você ligar a que está pulsando e ele não girar, é porque o sentido de uma das bobinas está ao contrário. Você apenas muda a posição de dois, inverte. De dois fios. Tá bom? Então, vou desligar. Vou alterar aqui a posição desse fio. Pronto. Conectado. Agora vou ligar novamente. Ó. Funcionando. Vou diminuir. Olha lá. Tá vendo? Agora vou aumentar um pouquinho. Ó. Ó. O pulso menor é muito lento. Ó. Ó o tempo. Vamos ver se vocês vão perceber. Deixa eu focalizar aqui. Olha lá. Bom que vocês conseguem ver lá embaixo os pulsos, ó. Vou aumentar um pouco a velocidade. É, aumentando. É, aumentando. Só que qual é o detalhe? O grande, uma das coisas que eu achei que é um problema. Ele não tem movimento suave. Ele tem um pulso forte, entendeu? Então, você sente, assim, ó. Aquilo vibrando devido ao pulso. Mas, se isso não for um problema para você, no seu projeto, perfeito. Ó. Agora, eu vou colocar ele na velocidade máxima. Então, o que que tem que fazer? Vou desligar. Desconecta um dos fios. Muda o jumper de posição. Pronto. Que é o P2. Agora, eu vou ligar novamente. Vou ligar, ó lá. Essa é a velocidade máxima. Vou diminuir. Ó, vou mudar a rotação. Que é acionando o S2. Velocidade mínima. Agora, eu vou utilizar a função do switch. Lembra que eu expliquei do fim de curso? Então, ele está rodando para anti-horário. Se ele chegar aqui e tiver um switch. Alterou, está vendo? Então, direita. Agora, ele tem que voltar para a esquerda. Olha lá. Alterando, está vendo? Ó. Uma coisa que eu alteraria nesse projeto aqui, para ser mais eficiente. Possivelmente, esses dois chips aqui são os drives. Eles esquentam um pouco. Eu colocaria um dissipador aqui, pequeno, em cima, para melhorar. Você percebe bastante o calor aqui embaixo, né? Se você colocar o dedo, você sente ele quente. Então, se você colocar aqui também, um dissipador, né? Que tem aquele... parece uma borracha, né? E aqui uma placa de alumínio, aqui embaixo. Fica top. Entendeu? Então, ó. De forma fácil, você consegue controlar esse motor de passo. Então, você imagina. Se você... Os vários projetos que você pode fazer. Você pode pegar, além do switch, né? Que são fios que vão sair daqui da placa. Esses outros botões, você pode também pegar o fio daqui. Colocar esse botão afastado, né? Soldar aqui atrás o fio. Esse controlador de velocidade, você também consegue, ele é de três terminais. Também, colocar longe daqui. Aqui, ó. São três pinos, né? Então, um botão gangorra, né? Você altera essa posição dessa velocidade, né? Então, você não precisa ficar preso aqui, muito próximo dessa placa. Essas placas podem estar junto à outra, né? Os diversos motores, né? Então, beleza? É isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica aí do canal Bitnerd. Pra você que quer controlar o seu motor de passo aí, sem complicação com programação. Beleza? É isso aí. Espero que tenham gostado. Deixe o seu comentário. Fica a dica. E até a próxima.